As aglomerações também são o assunto de hoje de Kleber Benvenu no quadro Outro Olhar. Abusos como esses mostrados aí devem ser punidos. Agora, será que se justifica continuar punindo toda a economia, todas as pessoas, por causa dessas exceções? Porque é isso que está acontecendo. Os prefeitos da Grande Porto Alegre, liderados pelo Melo, que é o presidente da Grã-Pau, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, estão, inclusive, defendendo a diminuição responsável das restrições. Eu quero, inclusive, ir além. Será que não chegou a hora, até mesmo, de mudar a estratégia das bandeiras ou das fases? De encontrar outra estratégia? E não se trata aqui de uma defesa de permitir aglomeração, de ter uma atitude responsável. Não, ninguém quer isso. Se trata de criar protocolos permanentes e previsíveis de prevenção e, ao mesmo tempo, permitir que as atividades sejam retomadas. E por que estou fazendo essa provocação? Porque estamos muito perto de um verdadeiro esgotamento do tecido social. A classe média diminuiu de tamanho, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. As medidas de restrição, que deveriam ser exceção, estão se tornando regra. Se essa estratégia teve seus méritos até aqui e teve, não pode tender para a criação de outro mal, que é a quebradeira, o desemprego, a fome e, sim, também, na última linha, também a morte. Chamo a essa reflexão realmente e apenas querendo contribuir, sem julgar o caminho percorrido até aqui, mas procurando olhar para frente. Porque, gente, não podemos eternizar um mecanismo de empobrecimento do povo.